Bem-vindos, Albo da Gnerd! Vamos conferir a nossa lista de 10 melhores séries e minisséries de 2019. Então fica ligado aí! Bom, pessoal, e antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal, já clica no sininho pra receber todos os nossos vídeos. Bom, galera, a gente preparou essa lista aqui de melhores séries e minisséries com base no que a gente teve a oportunidade de assistir ao longo desse ano de 2019, né? Então vários desses vídeos, vários desses vídeos comentando as séries aqui desse ano já tem vídeo aqui no canal, né? Bom, e essa é uma lista bem pessoal, então é importante a gente lembrar que essa lista vai refletir bastante a nossa experiência com as séries e minisséries que a gente assistiu nesse ano. Bom, bora lá então pro top 10 de 2019! Em décimo lugar ficou Love, Death & Robots! E essa série também tá aqui na lista de top 10 do ano por ser bem diferentona, né? Ela conta diferentes histórias através de animações que variam de episódio pra episódio, né? E olha, é impressionante a beleza de alguns dos episódios, as cores, os traços dos desenhos são realmente muito bem feitos, né? E outro ponto muito positivo é a força de algumas narrativas. Algumas são extremamente chocantes e tem plot twists incríveis, né? Bom, aí em nono lugar a gente colocou a terceira temporada de The Crown. E a terceira temporada de The Crown tá em nono por ser uma série incrível. Toda a construção da série, assim, ó, é tecnicamente impecável. E nessa terceira temporada a gente tem a mudança de vários atores que fazem vários personagens centrais. E com o tempo a gente acabou se acostumando em ver esses personagens numa nova fase, agora mais velhos. E essa terceira temporada tem alguns episódios, assim, ó, que são incríveis, são quase minifilmes completos. Um é sobre crianças que são soterradas na escola pelo acidente na mina de carvão. E mostra-lhe a maneira como a rainha Elizabeth vai lidar com essa situação. E a outra é do príncipe Charles lidando com a vida dele agora, mais velho, né, e com os deveres dele. Bom, aí em oitavo lugar a gente colocou a minissérie Inacreditável. E essa é uma minissérie que conta a história da Marie, que é uma menina que relata ter sido abusada sexualmente, só que aí depois ela volta atrás com a denúncia. Aí rola toda uma investigação ali sobre outros casos de abuso sexual que se cruzam com a história dela. Nessa minissérie, assim, ó, acontecem inúmeras questões que são inacreditáveis. E eu digo inacreditáveis mais no sentido, assim, de eu não creio, eu não acredito que fizeram isso com essa personagem. E muitas cenas geram, assim, uma revolta. E é justamente por ter sido tão bem feita e tão incrível. Olha, essa é uma das séries maravilhosas de 2019. Bom, aí em sétimo lugar, outra minissérie aqui, Olhos que Condenam. E essa é uma minissérie extremamente envolvente, que a gente assiste, assim, ó, na ponta da cadeira e sofrendo ali, com toda injustiça, abuso de autoridade e racismo. Aqui a gente tem, assim, ó, atuações excelentes. E é uma história baseada em fatos reais, né, de alguns jovens negros acusados injustamente de estuprar uma jovem em Nova York, né. E em sexto lugar, a gente colocou a oitava temporada de Game of Thrones. Eu sei que a última temporada de Game of Thrones rendeu, assim, ó, muita polêmica e muito hate aqui nas redes sociais. Mas ela precisa ficar aqui na nossa lista, porque ela é uma temporada de fechamento da série e que a gente ama demais. É, e por mais que a gente desejasse um fim diferente, eu concordo que essa última temporada tem lá os seus problemas, né. Eu achei bem construída e que merece estar aqui nesse sexto lugar. Bom, aí em quinto lugar, a gente coloca a segunda temporada de Fleabag. Fleabag. Essa série tá aqui na lista por ser extremamente inovadora, tem um humor sarcástico e ácido que me agrada demais. Olha, é o tipo de humor que me envolve, assim, com piadas bem rápidas. E tem situações que são bizarramente possíveis. Essa segunda temporada tem episódios sensacionais, né. Tem diálogos ali que são surregais e as atuações tão incríveis, né. E a gente precisa destacar a Phoebe Waller-Bridge, que ela tá totalmente brilhante nessa série, né. Bom, aí em quarto lugar, a segunda temporada de Big Little Lies, né. Olha, essa é uma série que bate forte no coração, assim, eu fico extremamente envolvida nessa história. Tem uma pegada de desenvolvimento psicológico, assim, ó, bem forte aqui das personagens, que me deixa, assim, ó, encantada. Eu sou muito fã dessa série. E essa segunda temporada teve episódios, assim, ó, extremamente fortes e muito marcantes. Olha, teve cena de tapa, de grito, assim, ó, que me deixaram chocada. Além de excelentes atuações. Ah, vamos lá pro terceiro lugar, então. A gente escolheu aqui pra terceira posição a série, ou minissérie, né, Watchmen. E tá aqui uma minissérie que me surpreendeu demais, né. Ela começou devagar ali, foi crescendo absurdamente, até culminar em acontecimentos extremamente fortes nos últimos episódios, né. É uma minissérie que conseguiu resolver todas as questões levantadas durante a apresentação da história, lá no começo, né, e conseguiu trazer uma inspiração de uma HQ de forma bem criativa e bem cativante, né. É uma HQ bem complexa, aliás, né. E sem contar a atuação da Regina King, que, meu Deus, tá fenomenal nessa minissérie aqui, né. E em segundo lugar, a gente escolheu a minissérie Chernobyl. É, e essa é outra minissérie que me surpreendeu demais esse ano, né. Trouxe aqui um assunto bastante técnico, né, de uma forma bem fácil e envolvente, né. E os episódios, eles são bastante fortes. Mas, se tratando do desastre nuclear de Chernobyl, as imagens, elas são assistíveis, né. Mas o difícil é a nossa mente não ir além, tentando imaginar a dor e o sofrimento do que aconteceu lá de verdade, né. Todo o desenvolvimento técnico da série, de fotografia, de direção, tá realmente assim, ó, incrível demais. Tá, vamos lá então pro primeiro lugar. Qual a série que a gente mais gostou e que a gente mais tá esperando pra esse próximo ano agora, né. Em primeiro lugar, a gente colocou a série The Witcher. É, a gente leu esse ano os livros, né, do Sapkowski, jogou The Witcher 3 de novo, né, pra entrar no clima do Geraldão e da série. E a série apresentou uma construção incrível, né, baseada em alguns contos dos livros e trouxe um visual homenageando um pouco também da franquia de games, né. E desenvolveu bastante a história da Yennefer e do Geralt, né, de forma incrível. E mesmo a gente esperando mais do desenvolvimento da personagem Ciri e de outros personagens secundários, o que foi apresentado aqui até agora eu achei bom demais, né. É, eu tô louca pela próxima temporada. Olha, eu vou te dizer que fazer essa lista não é nada fácil. A gente realmente, assim, sente uma dor no coração de deixar algumas séries de fora. Então a gente resolveu trazer aqui uma categoria que é, assim, menções honrosas. Que a gente vai dar, assim, pra The Mandalorian, The Act e Euphoria. E agora a gente vai trazer um pouquinho também, assim, algumas decepções em termos de séries desse ano. Eu traria a série Dilema, que eu achei, assim, uma bomba. É, uma série que foi muito decepcionante pra mim foi a série Novos Episódios, ali, dos Cavaleiros do Zodíaco, trazidos pelo Netflix, né. Uma animação que a gente gosta demais, o original, né. E esses novos episódios não curti, não, viu. É, eu vou te dizer que outra série que decepcionou bastante foi com a terceira temporada de 13 Reasons Why. Eu vou te dizer que, assim, ó, que senti vergonha alheia pelo roteiro que eles trouxeram. E aí, pessoal, vocês gostaram desse vídeo? Comentem aqui embaixo pra gente saber. Deem um like nesse vídeo e façam a lista de vocês e comentem aqui embaixo pra gente saber exatamente a opinião de vocês. E a gente viu que no grupo do Facebook do Bulldog Nerd lá, já tem uma galera que começou a preparar as listas de top 10 games, filmes e séries. Então a gente quer ver as listas da galera aqui também nos comentários, né. Comentem aqui pra gente saber a opinião de vocês e até a próxima!